Olá, boa noite, 14 de novembro é segunda zona, e olha, vocês de casa já devem estar percebendo que é uma filmagem mais líquida, mais limpa, pois é que a partir de hoje está sendo dividido o jornal da Fonda Interior do Rio em HD, é o seu S&P cidade, meu amigo, agora na era digital, e hoje nessa estreia, você vai ver aqui. Chuva não dá praia, não dá praia, não dá praia, defesa do sigilo, está em estados de alerta. Parte chuva de prova constrada dentro do hospital terreno amassado em São Paulo. O nosso conhecimento é chuva e estrada, uma combinação que oferece bastante perigo aos motoristas que precisam ficar aliando. É o jornal da Universidade do S&P para todo o interior do Rio, nós começamos falando da chuva, de caixinha região serrana do Rio desde a última sexta-feira. Olha, esse fim de semana foi de alagamentos e enxurrada em muitos municípios do interior, em Nova Friburgo, distrito de Murilo, um dos mais atingidos. O que vai contar pra gente é a repórter Luz de Milagranda. Pode rodar. É importante que as pessoas fiquem atentas aos alertas da defesa civil com essa situação de chuva. Nós vamos pro rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco com mais no título do interior. Mãe, caia daí! De volta ao intervalo, vamos pra Maixada Litorânea, em Rio das Ostras e também em Macaé. O maior perigo nesse feriado com o lugar que está sendo mesmo a rodovia Amaral-Queixão, que liga os dois municípios. A estrada, que já está em péssimo estado de conservação, fica pior ainda em dias de chuva. Acompanhe na reportagem do Bárbara Schock. Olha, com a entrada da frente fria da região dos Lavos, o alerta é pra restar, hein? Nós vamos agora pra redação de Rio das Ostras, com a reportagem de Bárbara Schock, pra saber mais detalhes sobre essa situação. Bárbara, boa noite pra você. Como é que está a situação do alerta de restar, bem no mar, da região dos Lavos? Boa noite, falou que é o Cuidão. O Centro Meteorológico da Marinha emitiu um alerta de restar e de ventos fortes pra região dos Lavos do Rio e também pro norte fluminente. De acordo com o comunicado, que vai de Arraial do Cabo até Farol de São Tomé, em Campos dos Boitacais, as bombas podem chegar até 2 metros e meio até amanhã, e até quando vai o alerta. Ainda segundo a Marinha, as razadas de tempo podem chegar até 87 km por hora no litoral do Rio. Então, então, todo cuidado aí é pouco, né? Bárbara Schock, região dos Lavos, palestra de identidade. Ok, Bárbara, muito obrigado pelas informações. Bárbara Schock, região dos Lavos do Rio e 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 do Rio. Bárbara Schock, região dos Lavos do Rio e do Rio e do Rio e do Rio e do Rio. Bárbara Schock, região dos Lavos do Rio e 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 do Rio.